Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Chacoala, chacoala mão direita, chacoala mão direita Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Amém. Eu sou a Luz! Joga de novo o seu pra dentro! Joga de novo! Não se pode tomar! Ele vai derrota! Ele vai derrota! Vai! Você vai derrota a sua do meu amor! Ei! Ei, bom! Você não pode derrota a sua do meu amor! Se não for deixar A bola cruzada A mão direita não pode encostar a bola cruzada A mão direita não pode encostar a bola cruzada A mão direita não vai passar Não tem lado Não tem lado A gente segura Não pode tomar a bola Pode tomar o jogo Vamos pra cá Pode cair Atenção, Wilson Borges, Derten D'Eso, da GFT Internacional, Antônio Marcos, da GFT, Atenção, Wilson Borges, Derten D'Eso, da GFT, Atenção, Antônio Marcos, da GFT, Atenção, Wilson Borges, da GFT, Atenção, Antônio Marcos, da GFT, Atenção, Wilson Borges, da GFT, Atenção, Antônio Marcos, da G implantaments, Obrigado. Bom, quantas vezes que ele faz o que ele faz? Essa bola! Essa bola! Essa bola! A criança! 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 Aberta! A criança! Segura tudo, segura tudo! Segura tudo! Ei, ei, ei! Não pode puxar do arco, não pode deixar o puxar do arco. Bora, filho! Anda para o arco, não empurrar, não empurrar! Não empurrar o arco, não empurrar! Não empurrar o arco, não empurrar! Não empurrar o arco, não empurrar o arco! Dá uma chapa olhada dele com o gol! Apare a ponta, monta a ponta! Pelo! Sem perder, por causa só um pouquinho! O primeiro! Não para tudo! Não empurrar o arco, não empurrar o arco... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bora, wantar! Não tem! Vamos aí, vamos lá! Bora! Vamos lá! Vai mais baixo, aqui é dentro da pússia que fala que é no local, vovó. Isso! Baixa agora, no final, tudo na hora, vovó! Tudo na hora, vovó! Tudo na hora, vovó! Vamos embora, porra! Ê, caralho! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.